Oi, eu sou Paulo Talarito e estou em quarentena, o podcast criado pela Agência Mural de Jornalismo das Periferias. O 2020 tem sido um ano em que os serviços de saúde voltaram ao centro da pauta por causa da pandemia de Covid-19. Hoje vamos falar sobre quanto pode gastar um candidato a prefeito e vereador. Redutos eleitorais, basicamente, são os bairros onde determinado vereador foi mais votado. Bom, para começar, se o vereador te prometer vaga em hospital, em creche ou qualquer outro favor para ganhar voto, já saiba que ele está errado. Para acompanhar o que um prefeito ou uma prefeita realmente fez ao longo dos anos, algumas cidades têm o chamado Plano de Metas. Então pensa, sabe aquela obra parada há mil anos no seu bairro? Será que seu candidato da última eleição está fiscalizando direitinho? Será que ele conhece mesmo a região e seus problemas? E é claro que o assunto impacta nossos bairros, impacta as periferias, ainda mais com esse cenário que pode mudar. Por aqui a gente segue em quarentena, desejando que todo mundo vote com sabedoria e com cuidado. Acesse o site da Agência Mural, agenciamural.org.br Por fim, lave sempre as suas mãos e se for sair, não esquece a máscara. Até mais! Legenda Adriana Zanotto